Música Meninos e meninas ainda podem ser imunizados contra o HPV. A faixa etária para tomar a vacina foi ampliada e elas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. Seu Vanderlei veio em busca de informação. O filho dele tem 8 anos. Ainda está fora da faixa etária que precisa ser imunizada contra o HPV. Mas logo, logo vai precisar ser vacinado. Tem que tomar a vacina mesmo. Quando chegar a idade, né? Os meninos que têm entre 10 e 14 anos podem tomar a vacina. E as meninas com idade entre 9 e 14 anos também precisam ser imunizadas. A faixa etária foi ampliada pelo Ministério da Saúde porque havia muita vacina acumulada no estoque. A procura ainda é baixa, né? Isso em todo o país. Nós temos que realmente sensibilizar não só, digamos, esse grupo populacional de 9 a 15 anos de idade, tanto meninas como meninos, mas também sensibilizar os pais e responsáveis. A vacina é aplicada em duas doses, com um espaço de seis meses entre elas. E previne, entre outras doenças, o câncer de colo de útero. A vacina, ela tem o objetivo de vacinar contra o HPV, que é um vírus causador de câncer de colo de útero, de pênis, entre outros. Então a gente pede para que levem essas crianças, não percam a oportunidade de tomar esta vacina. Em algumas unidades básicas de saúde, como essa na Zona Leste, a procura tem sido baixa. A vacina, ela foi dada inicialmente para as meninas, né? Mas o Ministério da Saúde resolveu vacinar também os meninos porque é uma faixa etária também que já vai se preparar para quando chegar na fase do adolescente e tomar para ter sua prevenção. A Secretaria de Saúde do município diz que tem doses suficientes para vacinar todos os meninos e meninas nessa faixa de idade, aqui na capital. Basta procurar a UBS mais próxima e levar o cartão de vacinação. Agora o esporte. Começou ontem o campeonato amazonense de futebol americano. Sete equipes disputam a competição e o atual campeão, o North Lions, já saiu na frente. As duas equipes encararam o sol forte deste domingo na capital. O campo de batalha foi na Vila Olímpica de Manaus. De um lado, o atual campeão, o North Lions, e do outro, o Lobos FA. Foi o primeiro jogo da temporada e os jogadores estavam otimistas. A gente vem com o mesmo alenco do ano passado, algumas atualizações, diferenças, e vamos forte, treinando bastante, toda terça e quinta, para manter o foco em busca do bicampeonato. A gente teve uma pré-temporada forte em questão de treinamento. A gente focou bastante em tryouts, que são as seletivas do Lobos, do futebol americano para recrutamento de jogadores. O foco é tentar matar um leão por dia. Não demorou muito para o time do Lions mostrar intimidade com a bola oval. Abriram só no primeiro tempo 13 a 0 para cima do Lobos, que apostou em alguns nomes do time. A gente está apostando bastante. A gente tem o QB, a gente está com o nosso novo QB, que é o Neto, é um rapaz novo que veio de baixo, mas ele progrediu bastante. Temos o Brant também, que veio do rugby. Temos o Matheus Macambira também, que já é parte forte do time. A gente está bem alicerçado, vamos dizer assim. Com vários touting downs, a pontuação máxima no futebol americano, o Lions venceu fácil a partida por 53 a 6. Esta é a 12ª temporada do futebol americano aqui no Amazonas. E o objetivo da federação a cada jogo é trazer a torcida para assistir as partidas. Com a melhoria do espaço, recebendo melhor os atletas, um campo melhor, a tendência é que os jogos melhores tecnicamente. E as equipes comecem a progredir no seu futebol americano, vai ser um campeonato bem acirrado mesmo. E a torcida compareceu mesmo para incentivar. Eu não conhecia, eu não sabia que tinha aqui no Amazonas isso, eu não sabia que tinha esses times de futebol americano, mas eu estou gostando, estou desde o começo aqui e eu estou achando ótimo. Bastante importante o torcedor vir aqui acompanhar os jogos. Eu acho bastante importante para crescer o esporte em Manaus e ajudar os times que estão em campo. Sete times estão na disputa na temporada deste ano. Os jogos são realizados sempre aos finais de semana na Vila Olímpica de Manaus. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira termina aqui. A gente se encontra amanhã, 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho